E aí, cachorreiros e gateiros! O que você acha sobre bigodes? Não os meus, mas o do gato e o do cachorro. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Luísa Cervenca e eu vou te dar um motivo principal pra que você nunca mais na sua vida corte o bigode do seu gato e também do seu cachorro. Mas e aí? Você tem costume de cortar os bigodes por aí? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita e deixa aquele like que a gente adora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho pra ser avisado do próximo vídeo. Eu fico um pouquinho assim angustiada, com um aperto no coração quando eu vejo, principalmente no ambiente de banho e tosa, as pessoas cortando o bigode do cachorro. A gente tem uma tendência a achar que bigode é uma coisa feia, que fica fora do focinho do cachorro. Muitas vezes o cachorro é branquinho, fofinho e fica aquele pelo preto saindo pelo focinho. Algumas pessoas acham que fica feio, que não fica tão delicado pra um cachorro, principalmente pequenininho. Ou aquele cachorro douradinho, meiguinho, fofinho, com aquele bando de pelinho saindo pelo nariz. Tem algumas pessoas que dizem até que estraga a raça do cachorro se ficar com aquele bando de pelo saindo, que tem aqueles pelos que saem tanto pelo queixo, quanto os que saem pelo focinho e até os que saem acima da sobrancelha. Como se fosse uma sobrancelha, mas os pelos que saem como se fosse em cima do olho. E tem também, às vezes, pelo que sai pela bochecha. Já passou a região do focinho e ainda tem uns pelinhos que saem aqui pela bochecha. Infelizmente, a gente acaba utilizando um senso de estética humano para os cachorros. A gente não pensa pra que que serve aquele bigode. A gente pensa que muitas vezes, se um homem, outra, uma mulher tem bigode, tem que tirar. Porque é assim que se mostra uma pessoa asseada, uma pessoa limpa, uma pessoa que está preocupada com a sua aparência e, principalmente, que se expressa de uma forma educada. Isso não quer dizer que homens que têm bigodes e mulheres que têm bigodes não são nada disso. É simplesmente uma visão da sociedade, ok? E a gente acaba levando isso para os cachorros sem pensar na visão do cachorro. E ainda é pior quando a gente fala de gato. Mas em gato, a gente já sabe há muitos anos que não pode cortar o bigode. Quando a gente era pequeno, tinham algumas pessoas que iam lá, queriam dar risadinha, uma brincadeira idiotinha e cortavam os bigodes do gato pra ver ele meio tonto, meio bobo, que ele não sabia exatamente como andar no ambiente. A gente precisa entender que os bigodes, tanto do gato quanto do cachorro, eles são órgãos sensoriais. Eles não são bigodes iguais aos nossos que simplesmente são pelos na face. Eles são vibriças, eles são pelo modificado que ajudam como órgão sensorial pra compreender aquele ambiente. E, inclusive, no caso de gatos, a posição do bigode também é uma forma de comunicação. Então, por favor, não corte o bigode tanto do seu gato quanto do seu cachorro. Quando a gente fala de cachorro velhinho, ainda mais é necessária a presença desses bigodes, porque eles podem ajudar não só na sensação de algo se aproximando, mas também na aproximação de objetos. Às vezes, o cachorro que tem os bigodes cortados, ele se debate mais em objetos do que aquele cachorro que deixa os bigodes. A minha cachorra é toda douradinha, fofinha, bonitinha e os bigodes dela são pretos. E muita gente pergunta se ela é macho porque eu deixo os bigodes. Não, ela é fêmea, eu deixo os bigodes porque eu estou pensando no animal e não no meu senso de estética. Então, por favor, nunca mais deixe cortar, principalmente o bigode do gato, mas o do cachorro também. Deixe esses bigodes crescerem, deixe eles terem a função natural importante pra esse animal. E não se esqueça de entender os animais pela visão deles e entendendo qual é a função de cada parte do corpinho deles, inclusive os bigodes. Mas e aí, eu te convenci, você não vai mais cortar os bigodes tanto do seu gato quanto do seu cachorro? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Até a próxima!